Salve, salve rapaziada! Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aí com mais um vídeo em nosso canal do YouTube. E hoje, rapaziada, mais um Toyota Corolla, versão GLI 2.0, esse, 117 cavalos, pelo de fabricação 2022 e modelo 2023. Esse carro, pessoal, veio lá do Guarujá. A gente fez um projeto aqui na loja de lâmpadas de LED, o farol de milha, que essa é uma versão básica de entrada. Ele não vinha farol de milha, a gente instalou. Colocamos também esse olho de gato traseiro aqui no para-choques, olho de gato de LED. Entre alguns outros projetos, vai ter o vídeo completo do projeto aqui da loja. Porém, agora, a gente fechou um outro projeto com cliente relacionado a escapamento, pessoal. Você que tem um Corolla, nunca viu um Corolla com ronco, a gente faz e fica muito show de bola. Pessoal, tem uma técnica de difusor de escapamento. Quem não conhece, vai conhecer agora. Difusor de escapamento, ele vai instalado no escapamento do carro. Quando você aperta o botão do controle remoto, ele abre a válvula, fica um ronco esportivo. Quando você não quer o ronco, você fecha a válvula, deixando o silencioso original. Hoje, vou acelerar, mostrar para vocês como que está o ronco dele. Então, esse é o ronco do Corolla 2.0 aspirado. A gente vai colocar o difusor, quando abrir a válvula, vai ficar um ronco bem gostoso. Quando o cliente for viajar, estiver com a família, não quiser barulho, ele fecha a válvula, deixando silencioso, original, igual está agora. Então é isso, borem lá, fazer a instalação, e vocês vão acompanhar alguns trechos, a gente acelerando com o escape fechado, e depois com o escape aberto, já com o difusor. Acompanhe aí! Então é isso, rapaziada, a bordo do Toyota Corolla. Vamos lá, né? Dá aquela aceleradinha com o ronco silencioso original. Bem silencioso, né, pessoal? Bem sem graça, né? Olha isso, ó. Ronquinho original do Corolla. Para quem não curte barulho, é excelente dessa forma, né, pessoal? Mas para quem curte barulho, tem que ter um ronco. Bom, rapaziada, chegamos aí, vamos na casa. Ó, aqui tem um Camaro 2020, está coberto aqui na capa. Tem áudio também em Sportback. Veloster. O Passat TSI também. Polo desse lado. Volkswagen Virtus. Tudo para a instalação de difusor de escapamento. Aqui também é uma Rampage. Corolla, a gente chegou com ele. Lembrando, Corolla lá do Guarujá, pessoal. A gente vai instalar difusor nele. E chegou mais carros. Projeto TSI, de 200 blindado, ônibus e Volkswagen Virtus. Então é isso. A casa está cheia. Muito carro para fazer barulho, né, pessoal? Muito carro para instalar difusor. E é isso. É aquilo que eu falo, né? É bem funcional a válvula que abre e a válvula que fecha. Porque nem todo mundo quer ronco toda hora. E a melhor função é essa, de você ter o ronco silencioso e esportivo a qualquer momento através de um controle remoto. Então é isso. Acompanhe agora o resultado do Corolla com o difusor de escapamento. E é isso aí, galera. Finalizado aí o outro Corolla, difusor de escapamento, já instalado. Ronco original. Ronco esportivo. Original. Esportivo. É isso aí. Então vamos testar agora na rua, né? Naquela acelerada. Então, testar o ronco. É isso aí, pessoal. Finalizado o difusor de escapamento, foi o outro da Corolla. É isso aí, pessoal. O ronco ficou bem encorpado, eu falo. 2.0, 4 cilindros. É isso aí. Show de bola. É isso aí. Isso, pessoal. Que esse não tem nenhum borboleta aqui pra gente controlar, né? Modo manual. Não tem como reduzir porque não tem o borboleta. Mas fica show de bola o ronco mesmo assim. Você que tem um XEI ou um Altos Flex ou um GR Sport, o seu tem o borboleta aqui pra você poder comandar, né? Aumentar a marcha, reduzir. E aí fica melhor ainda, que aí dá pra fazer o punta-taco, né, pessoal? Aquele ronco na reduzida, né? E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL É isso aí rapaziada, o ronco do Corolla ficou show de bola Ronco bem encorpado, como vocês viram aí Lembrando que tem aqui o modo D, né, Drive, que troca de marcha automático Tem também o modo manual, né pessoal Esse Corolla não tem o borboleta, porque ele é o GLE O XZ tem, o Alt tem, o GR Sport tem, esse não tem Mas dá pra trocar manual aqui no câmbio, né pessoal Não dá pra trocar no borboleta, mas no câmbio dá E vamos lá, mais uma aceleradinha, né É pessoal, não tem espaço pra acelerar o Corolla não, hein Ela anda bem E o ronco fica bem encorpado, hein galera A CIDADE NO BRASIL Então é isso aí pessoal, finalizado Corolla XZ 2.0 177 cavalos, câmbio CVT E é isso pessoal, finalizado aí com sucesso O cliente permitiu as aceleradas Ele falou, pode fazer o vídeo, pode jogar no YouTube E aqui estamos nós Então é isso galera, obrigado a todos Tamo junto e até a próxima Pra você que tem um Corolla Que é difusor de escapamento Seja pra instalar conosco Seja pra envio A gente faz envio da peça e também faz a instalação Então é isso, obrigado a todos Tamo junto e até a próxima Valeu Tchau Tchau